Um forte abraço para você, que está com a gente nesta edição do SmackDown no Ring. Combate classificatório para enfrentar os campeões Jimmy Jey Uso, o Street Profits. E uma grande chance, se eles vencer esse encontro, serão colocados como desafiantes número 1. Você acompanha o que fizeram com o Contest Ford antes de irmos para o intervalo. Essa é a estratégia dos irmãos Uso, estão isolando aqui o Ford. O Ângelo Dawkins não conseguiu ainda entrar nesse combate, o Ford está apanhando sozinho. Isso demonstra a grande fase que está o Ângelo Dawkins. Antigamente ele era escolhido como o alvo mais fácil dessa dupla. Olha aí, dando uma paulada na cabeça, vai para cima o Jimmy, coloca o Montez Ford mais uma vez no corner. E com tudo, nossa, explodiu contra o posse o Jimmy Uso. Continua a Rollerace acompanhando de perto esse combate e o Foca Gordo preocupado. Mas tu, 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 tu. Fica afefado aqui com aquele telefone na mão do Paul Haney. Não é mesmo, né? Se ele estivesse filmando. Exatamente. Filmando sem ser percebido. Em festa que o pessoal não deixa entrar com o celular, viu, Roberto? É, mas é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. O celular tem algumas festas que o celular tem que ser proibido. Depois que inventaram essa tal de internet, ninguém está salvo. Samua Draw. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é, amigo. Cuidado, hein? Aí o Jey Uso, popularmente conhecido como Caveirinha. Durante muito tempo carregou o irmão, o primo, aliás, Roman Reigns para várias vitórias. Mas agora junto com o Mano e o Jimmy Partiu para esse requixe Esmagando a cabeça do Ângelo Dawkins Esse domínio da família O bloodline como eles chamam ali As camisetas do Jimmy Do Jay também, o Roman Reigns com essa camiseta É o domínio dessa família Que já está durando mais de um ano A gente para cima do Ângelo Dawkins Vamos ver o que fazem Os grandes campeões das duplas Mas o Ângelo é esperto Paulada de um lado, paulada do outro Conseguiu escapar de um Mas esse livro do outro é o Jimmy Os dois medindo forças lá em cima da segunda corda Conseguiu abrir distância O Ângelo Caminho aberto Estava voltando ainda o Montez Não tem condições, é por isso que o Ângelo esperou Tomou o chute na cabeça E para a sorte dele caiu em cima do parceiro E lá vem ele E vai para o pulo do sapo Frog Splash Sensacional Um, dois, três Mergulha para salvar o mano Que salto do Montez Ford Ele virou contrário no ar Apoiando bastante aquilo do Jay E o Jay não é o da vez Que combate É, aí está Não ouviu o juiz Não era Era para ter saído Fim de combate Desclassificação dos campeões O título não muda de mãos Mas entre essas duas turmas O que importa é isso aqui Briga dentro e fora do rio O problema é que a derrota mesmo Por desclassificação dá O que é lógico é que a derrota dos irmãos Lúcio É a vitória dos Three Profits E com essa vitória eles podem estar conseguindo a chance De uma disputa pelo título Que é isso O mergulho mortal do Montez Ford Foi no quinto andar Independente do resultado desse combate Roberto A moçada da rua Esses dois E Street Profits Tem que ter uma chance Pelo título das duplas do SmackDown